Alô minha querida, Rio Holândia, boa noite, tudo bem com vocês meu povo? Jorge Moisés Quem tá apaixonado aí, vamos cantar um pedaço dessa moda Quem sabe cantar, dá um grito aí E quem não sabe cantar, canta também Ferreirinha, como é que é meu filho? Manda ver quem nós quer ver As andorinhas Mais forte, pega de novo Ferreira Mais forte Um, dois, três, vai DJ Ferreirinha As andorinhas Vai preparando, vai preparando o Eder Piore Meu amigo Sérgio Martins por ali, tá no croque, manda um cacado pra ele É disputa final, ele é o regente, vai haver Ele é do Mato Grosso, com as lixas Fucha na rédea, cadê o grito do bolão? É penal, é penal, é penal, regente, regente Viajando pra Mato Grosso, a paz Ele é a música da em cima, Ferreirinha Já conheci uma morena Ele caiu desse cavalo em Cardoso esse ano E um detalhe, esse cavalo tava invicto Além do arrevanche que ele conseguiu na noite de hoje, nessa grande final Ele quebrou a invencibilidade de um cavalo que derrubou grandes nomes do Odeio Brasileiro esse ano Cavalo regente, cavalo duro, cavalo difícil E o Eder Piore cumprindo a missão de parar nessa máquina Pra descontar o que ele perdeu em Cardoso esse ano Oi, 35 pontos O Nilton Donizete O Nilton Donizete na disputa final Eu não conheço a potra magia Só vejo falar Diz que é muito dura É uma potra nova É uma potra nova do Luizão Ele pede calma mais uma vez Ele pede calma mais uma vez Ele conversa, vai na magia Vai Nidin, você sabe Você conhece, cadê o grito do bolão? É disputa final É o Nidin do Guarantan Ai, Nilton De Moisés Nilton Outra magia Tudo bem, Nidin? Certinho? Ô, Nidin É Deixa eu ver aqui Vou fazer uma pergunta pra você que Os peão não gostam que faz essa pergunta Levanta aí Por que que você caiu da água? A água é ligeira Chegou na cerca e perdeu o pé do estrivo Você perdeu o pé do estrivo? Ela virou rápido, ligeira, né? É da viagem? Bicho, aí acontece Uma salva de palmas ao Nidin Palmas, meu povo Pega lá de novo essa montaria Vocês vão ver que além de ele perder o pé do estrivo Quando a potra magia tá chegando na cerca Ele tá levantado no arreio Ele tá tomando pancada no arreio Ele tá quicando, tá socando ele na traia Ó o tanto que ele já tá levantando no arreio A partir dali, ó Ele vai levantando cada vez mais Ele perde o pé do estrivo E ele não consegue fazer o break E ela sai de baixo dele, ó Quando chega na cerca Ele tá torto na traia E acaba caindo com 5.4 É o Tigrão, é duro demais É do Luizão, o preto aproveita Na direita e na esquerda Cadê o grito do povo pra ele? É disputa final, é disputa final Tigrão, Tigrão do Luizão Tá aí outro grande encontro nessa final Cavalo-Tigrão Já deu muitos títulos de campeão Nos grandes odeios do Brasil Jogou muitos títulos de melhor animal Foi uma das maiores compras da história do Kutiano E o Condovir Palata em cima Ganhador de duas caminhonetes Bicampeão pela Confederação Nacional do Rodeio O Palata, que é bicampeão em Fernandópolis Campeão em Novo Horizonte Campeão em Cacilândia Onde eu estarei semana que vem Campeão dos melhores odeios do Brasil E hoje eles se encontraram novamente Depois de tantas outras vezes Uma das melhores notas da competição Jorge Moisés Ele ganhou um carro aqui em Riolândia em 2009 Ali no mural da história do Rodeio de Riolândia Tem a foto dele recebendo a chave de um carro aqui em 2009 E é outro encontro gigante nessa grande final Ele vai num cavalo de Gilbo Todos os grandes cowboys do Rodeio em Cavalos do Brasil E quando o Budabar vai nascer Que ele é mais difícil Então vamos ver o que vem por aí O atual campeão de Barretos na final de Riolândia É o atual campeão de Barretos É o atual campeão de Barretos Cavalo Budabar Também da equipe Vale da Piedade Tudo certo, tudo em ordem Olha a experiência de um grande campeão De um dos melhores cowboys da seleção brasileira do cutiano Na atualidade O Ari Piovenzan em 2017 Venceu 10 rodeios O ano passado Também não ficou longe disso não E ainda venceu Barretos Ganhou uma Fiat Toro Zero quilômetro na final em Barretos Pega lá de novo essa montaria Vocês vão ver como é que esse cavalo levantou a traseira Ele mandou a anca alta Coiceando alto E isso voga muito na pontuação da montaria Quanto mais alto ele coiceia Mais alto ele pula Mais aumenta a nota E somado ao trabalho de esporo Domínio E olha como que ele tá colado no arreio A bunda tá colada no arreio A mão tá firme na rédea É cavalo de peiteira Mas ele dominou 100% a situação 88.50 Então vai preparando o meu amigo Zói Tudo bem Zói Dá só um pouquinho de volume pra nós Porque chega no domingo Nós já tá com a voz Zona cansada Falou Zói O Everson Nosso muito obrigado O Marinho Son Alô meu amigo Tabaco O Luiz Antônio do Nascimento Tá pronto Vai na janela Uma pouca pampa do Luizão Vai lá Vai Luizinho Ele é duro Tem opinião Cadê o grito do povo pra ele Ele é do Mato Grosso Aparecíssimo Ele é de Aparecida do Tabuado Ele já ganhou um carro aqui em Riolândia em busca do título de campeão Ele montando na ponta da jangada que deu a melhor nota da noite de quinta-feira E olha como que ele monta Espora trabalhada Olha que estilo bonito Olha como é que ele deita lá atrás O braço por cima do chapéu E ali ele domina a montaria 100% É mais um na casa dos 30 anos de carreira Já ganhou 38 carros Já ganhou 52 motos Campeão de Barretos em 94 Esse ano venceu o Santa Fé do Sul Já venceu todos os importantes rodeios do Brasil Dentre todos os rodeios grandes do Brasil O Luiz Antônio já foi campeão Alguns ele é bicampeão Tricampeão e tetracampeão 88.25 Ele vai Pega o modão na Ferreira Sidney Pereira Brito Ele mora em São Topes do Guapei Ele vai no Cavalo Nobre Esse cavalo foi do saudoso Casqueiro E esse cavalo foi de Riolândia Da fazenda do Gonzaga O Gonzaga tá aí ou não? Alô Gonzaga Você lembra desse cavalo? Você vendeu pro tropeiro Casqueiro E esse cavalo já rodou o mundo Já rodou o Brasil É o Nobre É o Nobre que é de Riolândia Da fazenda do Gonzaga Vai lá É o Nobre é duro É disto aqui o povo gosta Mas a menina é disputa final Cadê o grito do povo? Roda, roda Sem parar Garoto Moisés Cavalo Nobre Cavalo Nobre Do Luizão E do Fernando O Sidney Pereira Brito Esse ano venceu duas etapas da seleção brasileira do cutiano Foi campeão em Paranapuã e Getulina aqui no estado de São Paulo Ele já foi campeão em Colorado, campeão em Jaguaruna Vice-campeão em Barretos em 2012 Já ganhou dois carros, 25 motos Já foi campeão em Santa Fé do Sul, campeão em Santa Albertina O Sidney é experiente e é considerado um dos melhores cowboys do Brasil pra montar na peiteira E hoje montando o Animal Nobre Faz uma bela montaria Termina a competição invicto Na briga pelo título de Riolândia Em mais uma final aqui em Riolândia Vamos ver os números 87.75 É ele Roda, roda, roda O Encavalos Deixa eu mandar um abraço aqui pra Dona Maria Mãe da Pretinha Da Santa do Jesucrino Alô, Dona Maria Um abraço pra você É Roda, roda O Encavalos vai embora, ele é disputa final Vai embora, Patrick Ele é da Safra Nova Vai, puxa na rédea Vai, Patrick Vai firme É disputa final É disputa final, Patrick Disputa final em Cavalos em Riolândia Tá aí outro cavalo que já pulou em grandes finais pelo Brasil Já deu título de campeão em Rumineia E o Patrick Cowboy da Nova Safra do Tutiano Que faz parte da seleção brasileira Já foi campeão na vizinha Paulo de Faria O Patrick já venceu a primeira semana do Rodeio de Barretos Ele saiu do arreio Perdeu um pouco do time da montaria Mas achou e concluiu os 8 segundos Fazendo uma grande apresentação A nota chega 86.50 Rodeio em Cavalos a ele Silvino Como disse o amigo Peru É uma potra que dá boa nota Mas também se facilitar Vai tudo embora Se facilitar Vai tudo embora E se aproveitar Pode tirar uma nota gorda Por isso Silvino Você capricha Rodeio em Cavalos Aproveita ela E a secretária vai É índice O povo gosta Cadê o grito pra ele Disputa 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 Que bom É a puladeira E como que ela tira o pé do chão E ali na saída Empurrou ele pra frente Ele pisou no estrivo Deitou o corpo pra trás E reassumiu o comando da montaria E ela vai tirando o pé do chão Conhecendo o alto Levantando o alto a dianteira Aqui montada 89.50 José Mariano O cowboy do asfalto Joga com ele Edmo Batista O cowboy do asfalto Porque a parada é o seguinte Quando acontece isso Eu sempre falo O peão o que ele quer? Parar no cavalo Não é isso? E o cowboy do asfalto O que ele quer? Derrubar ele Então Nós não reclamamos Momento nenhum Sabe por quê? É um jogo É um jogo O cowboy do asfalto Quer derrubar E tá ali meu amigo Edmo Batista Que não vai deixar eu mentir Quando acontece isso O cavaleiro fica nervoso Vai no cowboy do asfalto Vai Zé Mariano Aproveita É disputa final É disputa final Cadê o grito do povo Calvão de violenta Pra ele Linda de lá E o Zé Mariano Calvão do asfalto Calvão do asfalto Uma salva de palmas Uma salva de palmas Ao irmão do Jair Amário Aproveitou Aproveitou O cowboy do asfalto Aí outro grande encontro Nessa final Esse cavalo Que o ano passado Pulou em grandes finais Pelo Brasil E o Zé Mariano Pega lá de novo Gustavo Vai sair desse cavalo Vocês vão ver Ele toma tranco Na rédea O corpo dele vai pra frente Mas ele sabe Brecar no estrivo Ele tá puxando a espora O corpo dele vai pra frente Quando o corpo dele vai pra frente Ele joga o braço lá atrás E aí ele reposiciona O corpo em cima do arreio E a espora tá trabalhando É esse conjunto Que faz a nota crescer É essa combinação Que faz a montaria Ficar bonita E uma das melhores Notas da competição Oi 39.1 Atenção Biscuila Falando com o Rodriguinho Ele vai no temporal A informação que eu tenho Esse cavalo é duro Tuquinha Eu tô perguntando Porque o Luizão Comprou uma tropa nova Agora tem poucos cavalos Que eu conheço É difícil É um cavalo difícil Vocês viram o que aconteceu Com o Kidionte Ele quase caiu E voltou na traia Ele tem opinião É o neto do Pedro Saturno Ele é de Rio-Holândia Cadê o grito pra ele Antes de abrir a porteira Cadê o grito de Rio-Holândia Pra ele É o Adriano Aparecido Batista No cavalo temporal É disputa final É Rio-Holândia Cadê o grito do povo Vai Kid Cadê o grito vai É disputa final Garoto Que que é isso Luiz Antônio Esse cavalo é filho do Leviano Ele quer morder rapaz Se cair É o comigete Ô Kid Tudo bem Kid Vem cá meu filho Nós batemos um papo antes Você já conhecia esse cavalo? Conhecia Montei nele no ano passado Em Santo Tópio da Ocupi Tinha parado nele Então você já parou nele? Já parei Hoje ele desafiou na Riola Hoje tá um a um Uma salva de palmas Ao Adriano É Jorge Moisés Ju de ação O Kid foi campeão Aqui em Rio-Holândia Em 2013 E vice-campeão Em 2014 Quando o temporal Entra rodando ali Ele joga o braço Só que ali Como é que ele sai do arreio É igual o touro Por quê? Volta lá de novo Gustavo Vocês vão ouvir Quando o cavalo Vai entrar rodando Ele não roda parado No mesmo lugar Ele vai rodar Se movimentando Ele vai sair Ele vai jogar A traseira Debaixo do Kid Ou seja Ele vai sair Debaixo dele Olha como é que o arreio Sai debaixo dele Ali ó Cavalo roda E larga ele no vácuo Ficou com o pé preso No escliva E acabou caindo Jú de ação Perdendo o título Dentro de casa O título de bicampeão Que poderia custar Nessa montaria Infelizmente não deu